Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Blue do Jurassic World. Olha como ela está muito bem feita aqui, sério. Deem uma olhada nisso, nos detalhes, muito linda mesmo. Olha que bonitinha. E bom, o que a gente está fazendo aqui galera? A gente vai incomodar aqui os Endoraptors. Tem uma família de Endoraptors bem aqui na nossa frente. Lá estão eles, estão parados ali conversando provavelmente. E bom, o que a gente vai fazer ali para incomodar eles? Vamos tentar chegar bem pertinho ali, sem eles notarem. Vamos por aqui. Vamos passando pelas pedras aqui para eles não notarem. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eles estão bem aqui. Vamos dar um pulo aqui para vocês verem. Pulei. Estão ali na água. Observem. Ali estão eles. Estão migrando parece. Olha, eles estão querendo zoar ali uns pericanos. Ai caraca, ele me viu. Corre, corre. Não. Eita, estamos muito perto. Corre, corre. Aí, ó. Aí, conseguimos subir aqui. Caraca, eles estão me perseguindo. Como que eles me enxergaram de tão longe? Provavelmente é o Faro, né? Aqui, ó. Lá estão eles. Vamos lá, vamos lá. Aí tem que enfrentar uma família de Endoraptor ali. Olha ali, ó. Que isso? São três? Ai caraca, o cara está me vendo. Sai daqui, Endoraptor. Ele está sendo perseguido. Nossa, ele está muito perto. Sério. Vamos afastar esse aqui do outro grupinho da Endoraptor, porque parece que são três agora. Cadê? Ele está ali, ó. Ele está tentando dar a volta aqui. Tá, ele foi para o lado. Será que a gente consegue enfrentá-lo? Eu não sei se a gente tem tanto poder assim. A nossa bull não é tão forte. Assim que a gente conseguir escapar desse aqui... Aqui, ó. Escapamos. Ó, a gente é level 5 apenas. Não temos tanto dano e nem tanta vida, assim. Para enfrentar um Endoraptor, um híbrido, que deve estar cheio de vida. A gente conseguiu pelo menos... Ai, caraca! Não dá para ficar muito perto deles. Ou dele, no caso, né? Vamos subir, vamos subir. Ai. Vamos para aqui, vamos para aqui. Aqui, ó. Ok. Eu acho que agora já estou meio que livre. Será? Peraí. Cadê ele? Ali, ó. Ele está tentando me procurar. Os outros da família dele estão lá atrás, lutando com alguma coisa. Ele está ali no cantinho, ó. Ali, ó. Caraca, ele é preto, igual ao do filme, galera. Só falta a listra amarela, né? Vamos pular para cá. Aqui, ó. Pulei. Está muito próximo, sério. Vocês viram que ele... Ai, caraca! Nossa, passou... Passou perto essa. Passou perto. Vamos lá, Bloom. Mostra o seu poder. Ele está me encarando ali, ó. Ah, é? Toma. Toma. Dei duas mordidas. Ele é level 10 pelo que deu para ver. E a gente é level 5. Não tem como. Olha, ele está fugindo. Vai fugir, Indoraptor? Não vai encarar a Blue aqui? Ele está querendo me levar para uma armadilha. Sacana. Toma. Mordi. Vamos lá. A gente vai conseguir. Ai, caraca. Ah, não, 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 não. Não. Ai, não. 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 Ai, nossa, eu tomei um peteleco legal agora. Nossa, eu vou ir longe. Corre, 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 corre. Ai. Ai, escapei. Caraca, galera. Sério, eu achei que eu ia ir agora. Para o Beleleu. E aí, não desiste. Não desiste. Ah, deixa eu pular para cá. Não, aqui não dá. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Nossa, eu pulei muito longe agora. Ainda bem que a Blue tem esse pulo aqui, grande. Onde é que ele está? Tá, ele está ali. Ok, calma, calma. Tranquilo. Vamos apertar F aqui para ver. A gente está com muita pouca vida. A gente precisa caçar alguma coisa. Ai, caraca. Como que ele me alcançou? Sai pulando, sai pulando. Pula, Blue. Ah, ele está perto. Caraca, como que ele é tão rápido? É o Indoraptor, né? Tem que ser. Aqui já tem outro Indoraptor infestado no Indoraptor aqui. Sério, estou infestado. Vamos passar para cá. Passa para cá correndo. Ok, conseguimos escapar. Nossa. Vamos atacar aqueles Dilo ali. Esse Dilo aqui, ó. Aí, ó. Consegui. Tá, ataquei o Dilo. Tenho que me alimentar. Outro Dilo aqui. Beleza. Comemos. Vamos apertar agora aqui. Vamos se alimentar bem. A gente conseguiu se afastar, então. Dá tempo para a gente comer. Pronto. Temos aí 400. Cada vez vai aumentando. Então vamos voltar lá. Vamos atacar esse bicho aqui. Volta aqui. Aí, ó. Beleza. Quanto mais a gente ataca, melhor, né? Porque a gente vai ter mais comida. E assim a gente vai poder recuperar mais vida. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Ele está ali na frente atacando. Vou passar do lado aqui que eu não quero enfrentar esse aqui. Eu acho que não é aquele ali, o nosso, que estava nos perseguindo. Vou pegar esses dodôs aqui. Desculpa, dodôs. Mas... Eu preciso me alimentar. A Blue aqui. Quem diria, né? A Blue atacando o dodôs. Quem diria? Vamos comer mais. Aí. Agora sim. Eu acho que vai dar. Perfeito. Quase full. Mais um pouquinho a gente upa. É bom a gente atacar alguma coisa aqui pra upar. O que será que a gente ataca? Eu não vou lá atrapalhar o Indoraptor que está atacando um bichinho? Ó, ali está ele, ó. Será que ele recuperou toda a vida? Ele não me viu ainda. A gente tem que vencer. Assim que eu olhar para cá, certeza que ele vai me atacar. Ai, caraca. Me acertou uma. Ele está muito... Ele é muito rápido, galera. Sério. É muito rápido. Eu não quero levar para os outros Indoraptors, porque depois vai ser um problema para nós, né? Eles vão começar a perseguir a gente. Corre, corre, corre. Aí, upamos. Vamos ter que sair daqui. Deu. Apertei aqui. Vamos colocar em dano, que a gente precisa. Ó, que bonitinha. Level 6. Bora lá. A gente tem que tentar enfrentar de alguma maneira. Caraca. Nossa, olha isso. Não, não, não. Não. Nossa. Ele é muito rápido. Aqui. Eu acho que aqui a gente já consegue... Será que aqui em cima ele me pega? Não, ele está ali embaixo. Ele está querendo... Ah, a Blue, tadinha dela. Vou apertar aqui. Caraca, ele tirou bastante vida minha até. Ali, ó. Nossa, olha isso. Ai, ele é muito... Quando ele consegue chegar pertinho, ele quase não desgruda. Sério. Corre, corre, corre. Beleza. Ali tem um bichinho ali. Dodô. Ele foi atacar alguma coisa ali. Sai pra cá. Tá, ele se afastou. Ok, vamos aproveitar agora e comer. Aí, ó. Está se afastando. Vem, então, indo rápido. De frente. Não, de frente não. Estou zoando. Volta. Ah, a gente tem que eliminar ele, galera. Não adianta ficar fugindo. A gente vai ter que lutar com ele em algum momento, né? Bom, ele está lá atrás agora. Atrás dessa pedra aqui. Vamos tentar pegar ele. Agora a gente vai pra cima, galera. Sério. Ali está ele, ó. Será que a gente vai conseguir abatê-lo? Nossa, ele se vira muito rápido. Aí tem que conseguir pegar ele desprevenido de alguma maneira. Vou pular aqui no meio. Cadê ele agora? Ele desapareceu? Ai, caraca. Eu vi que eu vi uns passinhos aqui. E eu achei que era esse aqui na frente, mas não é o mesmo. Caraca, ele está me perseguindo ainda, velho. Ele não para de me perseguir. Aí, parou. Só porque eu falei. Bom, galera. Eu acho que a gente não vai conseguir lutar. Tipo, a gente conseguiu lutar. Deu uns golpes nele, mas ele é muito forte. Então, eu acho que... Eu vou comer aqui, ó. Então, eu acho que a gente não vai dar conta desse Indoraptor. Não! Corre, corre, corre. Ah, ele está muito próximo. Caraca, eu não tinha ouvido ele. Corre, corre, corre. Ali, fica com os Stegossauros ali. Brinca com eles. Ele está vindo mesmo, ó. Na fúria. Bom, acho que a gente não vai conseguir derrotá-lo, então, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu vou continuar a minha jornada. Vou procurar alguma família aí de Raptors para tentar se aliar e atacar aí esses Indoraptors. E bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais. Não esqueça de deixar o seu like e também falar o que vocês acharam aqui da Blue Jurassic World no Ark. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau! E tchau!